São vários os motivos, mas eu diria para você que o Castelão é um estádio que está servindo o futebol do Maranhão e a gente lá na Federação fez um levantamento, só no mês de setembro o Castelão ia ter 33 jogos. Então isso é um absurdo, um agramado que aguente uma situação dessa. Então nós conversamos, convocamos uma reunião com o pessoal da CEDEL, eles foram solistos, foram lá e eu disse para ele por consciência pessoal que era um absurdo fazer o que nós estávamos fazendo com o Castelão. E na mesma época entrei em contato com o secretário municipal, doutor França, e havia essa promessa doutor França de que o campeonato Série B seria realizado no Neuzinho de Santos. Mas as reformas que foram prometidas não foram feitas, mas eu conversei com ele e disse que eu não precisava, por exemplo, de laudo para gramado. E nós estamos fazendo isso exatamente por conta disso, é necessário que saiba, e o secretário concorda com a gente, eu tive em reunião com ele lá na Federação, que nós não podemos dispor de uma praça como é o Estado Municipal Neuzinho de Santos, que cabe tranquilamente a Série B do Campeonato Maranhense, parada há dois anos. Isso não é possível, não está correto uma coisa dessa. Eu acho que a população não aceita isso. Você tem um Estado Neuzinho de Santos parado, por quê? Porque falta 5 mil, 10 mil reais para fazer uma coisa ou outra. Eu não estou falando em reforma geral do estádio, mas é colocar o estádio em condições que a gente possa ter uma partida de futebol.